Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada. Programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã, irmã Denise, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós. Mas antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é a Mãe de Deus e nossa Mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta Palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui para mais uma Palavra de Deus meditada. E hoje nós vamos acompanhar o Salmo 118 ou 119, dependendo da sua Bíblia. Pegue aí conosco e vamos rezar juntos. O Salmo nos diz assim, Guiai-me, Senhor, no caminho de vossos preceitos. Feliz o homem sem pecado em seu caminho e que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Fazei-me conhecer vossos caminhos e então meditarei vossos prodígios. Escolhi seguir a trilha da verdade. Diante de mim eu coloquei vossos preceitos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio. Agora e sempre. Amém. Hoje escolhi o Salmo justamente porque ele vai nos ajudar a compreendermos uma figura muito importante na nossa igreja, que é o nosso fundador, o bem-aventurado Padre Zeferino Agostino. Padre Zeferino foi um padre que nasceu na Itália em 1813. E ele nasceu justamente no dia 24 de setembro, há muitos anos atrás. Mas no dia de hoje. E Papa João Paulo II o declarou bem-aventurado. E Padre Zeferino conseguiu viver aquilo que o Salmo nos diz. Porque o Salmo vai dizendo assim, ó. Fazei-me conhecer os vossos caminhos e então meditarei vossos prodígios. Ele desde pequeno tinha esse grande desejo de conhecer os caminhos do Senhor. Ele passou por muitas dificuldades. Naquela época tinha muitas heresias e muitas guerras. Então a família do Padre Zeferino logo sofreu com a guerra. Ainda pequeno ele perde o pai nessa guerra. E a mãe dele, Ângela, teve que cuidar dos dois filhos sozinho. Mas Zeferino cresceu nesse amor, nessa confiança em Deus. Foi crescendo nesse desejo de conhecer os caminhos do Senhor, como diz o nosso Salmo. Nesse desejo de penetrar, como ele diz aqui, ó. Escolhi seguir a trilha da verdade e diante de mim coloquei vossos preceitos. Na vida em comunidade que ele tinha, na vida da igreja. Com a educação da sua mãe, Zeferino pôde compreender a sua missão aqui na Terra. A sua missão junto com as pessoas. Conseguiu também entender o que Deus queria dele. E assim ele se torna sacerdote. Sacerdote que foi na sua paróquia. Onde ele nasceu, cresceu e viveu. Ele se tornou paroco. E ficou lá por 50 anos. E nesse período é que Zeferino vê a situação de toda a paróquia. Vê como ele precisava de alguém. E começa a afundar as irmãs Ursulinas. Por quê? Porque vê a necessidade das meninas. Então ele começa a falar de Deus, começa a falar de Santa Ângela, começa a falar dos santos, começa a ensinar. E três jovens se dispõem a começar essa obra de Deus. Com muitas dificuldades. Padre Zeferino não queria começar porque era uma paróquia muito pobre. Ele não tinha condições, ninguém tinha. Mas ele confiou na providência de Deus. Ele confiou em Deus que continuava caminhando junto com ele e que guiava os passos dele. E assim fundou nós, irmãs Ursulinas, filhas de Maria Imaculada. E estamos em vários lugares para mostrar como, quando Deus trabalha no coração de alguém e se alguém, por mais pequeno que seja, faz maravilhas. Zeferino mesmo diz, eu confio na ajuda daquele Deus que para suas obras se serve de instrumentos débeis e fracos. Na pequenez do padre Zeferino surge essa semente grande que é a congregação das irmãs Ursulinas, filhas de Maria Imaculada. Surge essa obra que vai ajudando jovens e paróquias aonde a gente está. E Zeferino continua nos ensinando tantas maravilhas. Por isso que também nós podemos pedir a sua intercessão. Pediu ao bem-aventurado Zeferino Agostini, ajuda-me a encontrar o meu caminho. Ajuda-me a fazer o bem. Ajuda-me a prosseguir na estrada reta. E ele tem uma frase que eu gostaria muito de falar para vocês, mas falar na íntegra, assim como ele diz. Ele nos fala assim. Quanto mais uma árvore está carregada de frutos, tanto mais ela abaixa os seus ramos. E é nesse seu abaixamento que ela mostra a riqueza dos frutos. Sejam humildes, então, e sábios, tanto aos olhos do mundo para confundir o seu orgulho, quanto aos olhos do céu para entrar no reino de Deus. Nas dificuldades, não percam a paz. No vosso trabalho é essa a motivação, porque a certeza de que Deus não procura o resultado, mas somente a boa vontade e a reta intenção de procurar a sua vontade. Que lindo e que grande graça Zé Ferino vai nos ajudar. Olha, Deus não procura o resultado. Deus procura o quê? A boa intenção e a reta intenção de fazer a vontade de Deus. Deus não procura o nosso resultado. Ele procura como nós vamos fazer as coisas. O Salmo também vai nos dizer, dai meu saber de cumprir a estrada certa. Então, que Padre Zé Ferino, que hoje a gente celebra, possa realmente nos ajudar a procurar as vias do Senhor, a procurar a estrada certa, para podermos também nós, assim como Ele, cumprir a vontade que Deus tem para com cada um de nós. Bem-aventurado Padre Zé Ferino Agostini, rogai por nós. Música 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 Música